Seu abandono do calçadão da 13 de julho tem chamado a atenção de quem passa pelo local. O repórter Leonardo Barreto foi lá e vai trazer as informações pra gente. Em uma das áreas mais nobres de Aracaju, o descaso é aparente. Bancos sem pintura, sem encosto e aparelhos de ginásticas com ferragens expostas. Nas quadras, a situação se repete. Tem quadra, mas não tem reforma de nada. Não tem área do lado do lazer. Tem uns bancos aqui tudo ferrujado. Aqui é uma praia de turismo, ponto de turismo, mas não tem área adequada não. A preservação do patrimônio público é de responsabilidade da Guarda Municipal. Segundo a instituição, atos de vandalismo nesta área são raros. A Guarda tem atuado aqui de forma bastante intensificada com nossos ciclopatrulhamentos, algumas rondas ostensivas feitas pelas nossas viaturas e ações de vândalos são poucos realistas que nós temos aqui. A Guarda fez a apreensão só esse ano de 96 armas brancas aqui, tentando coibir qualquer tipo de conduta delituosa. Acho que grande parte do material que talvez esteja enanificado se dê em virtude do tempo de uso que acarreta essa degradação. Bem, a Prefeitura de Aracaju informou que a empresa de obras e urbanização em Murbi irá enviar uma equipe ao calçadão da 13 de julho para verificar as demandas do local e definir as medidas a serem adotadas. Até o momento, não há projeto para revitalização do espaço, segundo a Prefeitura. A manutenção da iluminação é uma atividade cotidiana, segundo a Prefeitura, pela Emurbi e a reposição de lâmpadas queimadas é feita sempre que a necessidade é constatada. Mas a gente mostrou aí na reportagem, então há sim alguma necessidade.